Guerreiros, vamos ser sinceros, né? Vamos combinar. Existem algumas indústrias brasileiras que dão orgulho, né? De serem nosso solo nacional, nosso querido Brasil. Olha aqui a MG Freios. MG Freios, indústria brasileira. Olha a qualidade desta pinça de freios, guerreiros. Olha que bem acabado. Olha aí. Rapaz, nível original ou até superior. E ó, já vem com jogo de pastilha dentro já. Já vem com jogo de pastilha. Impressionante, né? Como vocês viram, vamos trocar as pinças de uma Triton 2017. Motor já 4N15. Motor de alumínio. Mas é muito bom essas peças da MG Freios, hein, guerreiros? Muito bom mesmo. Olha isso. Vamos valorizar, guerreiros. Indústria nacional, indústria brasileira. Pinça MG Freios. Ah, Neto, tem as marcas aí que é a metade do preço. Tudo China. Tudo China! Fazia tempo que eu não falava China, né? Então, guerreiros, olha aqui. Indústria brasileira. Excelente qualidade. Pedimos na fábrica. Chegou. Certo? O cliente passou antes aqui. Pinça não é uma peça que a gente tem em estoque. Olha aí. Essa Triton. Vamos remover fora aqui e vamos trocar a pinça. Beleza, guerreiros? Vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar esse serviço de troca da pinça dessa Triton após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4, Sinovito Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Guerreiros, você me vê a introdução do vídeo. Mitsubishi Triton, motor 2.4, 4N15. A nova, a nova Mitsubishi. Recebeu alguns facelifts? Verdade. Mas essa aqui é a nova, digamos, que mudou no motor 3.2. Do excelente motor 3.2 de Triton. Para esse lançamento da Mitsubishi aí. Motor 2.4. 4, 190 cavalos, 4N15. Totalmente de alumínio esse motor, beleza? Como vocês viram, vamos trocar pinça de freio dela. Só aí desmontar, já achou o que que era? Então não era dele? Não. Esse carro aqui, olha só que história interessante, guerreiros. Esse Renault Duster aqui. Na hora que eu fiz a curva, eu passei em cima da peça, a peça subiu, bateu, fez o barulho que eu escutei. E nem é daí. Escutaram a dona do carro falando? A proprietária do carro falando, olha. Ela passou numa curva. E no que fez a curva, fez um barulho de ferro e caiu esse prisioneiro aqui. E aí ela julgou que era do carro. E trouxe aqui. Aí a gente levantou um Renault Duster. E olha só, não é do carro. Tudo indica que não é. Inclusive, a coloração do parafuso não corresponde com a coloração do carro. Eu estou olhando aqui no câmbio, guerreiros. Olha só, aqui a gente pensou no câmbio aqui em cima também. Parece que está tudo... Vamos olhar. Vou falar para olhar o dos coxinhos. Confere o dos coxinhos, Messia. Tem uns 40 dias. Confere o dos coxinhos. Aqui embaixo, aqui. Não está em nenhum lugar faltando um parafuso. Na frente também não. Vamos baixar e vamos olhar por cima e ver os coxinhos. Os parafusos compridos aqui. Vamos lá, guerreiros. O Renault Duster fez uma curva e caiu. E caiu ali o parafuso. Interessante, né? Quero contar para vocês essa história interessante ali do... Desse Renault Duster ali, do francesão ali. E aqui na nossa Triton, o milionário, o Mr. 4x4. Não é mais Mr. Highlux. Hoje é Mr. 4x4. Já está aí, olha. Olha as pinças aqui. Guerreiros, a gente tem que fazer conta, né? Foi pedido esses pinos de pinça aqui originais. Os pinos de pinça original é praticamente o preço das pinças MG. Exatamente. Trocou, não ficou bom. É o Kren falou, coloca duas pinças novas para mim aí. A gente pediu... Está aqui as duas pinças velhas. Netão, Mitsubishi trocando pinça, Netão. Sim. Quantos quilômetros está essa Mitsubishi aí? Deixa eu ver se chegou a oeste dela aqui já. Ainda não chegou. Daqui a pouco deve estar chegando aí. É isso daí também. Deve estar chegando aqui. Aí, guerreiro, o seguinte. Vocês viram aí. Quando você troca a pinça, tem que fazer o quê? Tem que trocar o fluido de freio. Vamos fazer uma troca de fluido de freio já, gente. Vamos chegar as quatro rodas já. Vamos fazer uma troca de fluido de freio, guerreiros. Certo? Como vocês acham, a gente usa esse Cortex, que ele é rosado. E aí, já que é rosado, na hora de trocar lá nas rodas fica mais fácil. A gente vê e olha que seu rosadinho lá vai ser que está sendo novo na roda lá, que está sendo feita a sangria. Está aqui, chegou a OS. Deixa eu ver aqui certinho a quilometragem dela. 112 mil quilômetros, guerreiros. 112 mil. O ano dela, 2018. Olha aqui. 2018, Triton, branca, 112 mil km. Então, guerreiros, essa Triton, com 112 mil, trocou as pinças de freio. Olha aqui, olha a sangria sendo feita aí, olha. Está vendo? A manha nossa aqui, já deixa fazendo a sangria, vai soltando. E já vai fazendo. A jogo de partilha já veio novo, olha aí que beleza. A jogo de partilha já veio novo, já está no lugar. Aqui, olha. Também desse lado. Chique show, né? Chique show, guerreiros. Guerreiros, essa pinça, ela não tem um lado, está a esquerda e direito. Ela serve dos dois lados. Aí tem dois sangria, está vendo? Aí você faz o seguinte, você sempre solta a sangria de cima, tá? Sempre a sangria que fica em cima é a que você solta para fazer o sistema de freio. Sempre, 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 sempre. Beleza? Sempre a sangria de cima. É isso aí, guerreiros. Triton branca, 112 mil km. Aqui no Duster aqui, ó. Vamos dar aquela... Achou alguma coisa aí por cima aí? Escoxinho tudo com os parafusos no lugar. Aqui, ó. Parafuso desse aqui que atravessa aqui o suporte. Aqui na tampa aí, tá vendo que é parecido com ele? Mas não está faltando, né? Um lá, o outro aqui já olhei tudo. O outro lá, ali também, lá de cá tem, lá embaixo. Esse compridão. Lá de cá, tudo. Dá uma vistoriada de tudo aí, se for preciso, tira essa bateria fora aí. Dá uma olhada de fixação, tudo. Como eu falei para vocês, uma pista que a gente tem é a cor do parafuso. Aqui, eu acho que eu achei. É, vai ser daqui. É onde que é? Vem aqui, ó. Deixa eu ver. Motor de arranca. Achamos, guerreiro. Motor de arranca. Achou? Mas não estou conseguindo mostrar onde é. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vem aqui, guerreiro. Vamos lá, vai ver. Aqui, ó. Vou empurrar a mulher. Vamos ver se eu vou conseguir. Vem o meu dedo. Deixa eu dar um zoom lá. Cadê o buraco dele? Vamos ver. Ó. Deixa eu botar o parafuso aqui. Vamos ver, guerreiro. Vamos ver se eu consegui encher o buraco, mostrar o buraco, onde que ele caiu lá. Achou. Parece que achou. Ali do lado, ali. Encontrei. Olha bem aqui, ó. Vê se pega a ponta do meu dedo lá. Olha lá. A mangueira foi aqui. Deixa eu empurrar a mangueira. Segura lá. Aqui. Vamos lá. Opa. Olha lá. Vamos ver se vai cuidar. Vai focando. Olha lá. Olha lá o buraco lá. Pera aí. Opa. Olha lá. Tem. Aí, ó. Olha aí o buraco aí, ó. Bem aí, ó. Pegue, guerreiro. Tá vendo aí? Um serviço diferenciado, né? Parafuso caiu do carro aqui. Agora vamos ter que chegar lá. Vamos colocar isso ali de volta. Já vamos montar com o Loctite para a gente... Trava rosca, né? Montar com trava rosca para a gente conferir isso aí. Já confere todos os bichinhos que estão em volta dele ali. Já confere todos ali. Então, guerreiro, é daqui mesmo então, né? É, como eu falei para vocês, guerreiros. De baixo, a coloração não era igual a dos outros, mas aqui em cima, né? Tudo aqui é daqui mesmo. Vamos montar agora. Então, guerreiros, é isso aí, ó. Esse lado aqui soltando a sangria de cima. Como eu estava falando, voltando a falada de subixe. E esse lado aqui também, a sangria de cima. Beleza? É isso aí. Vamos continuar aqui com o serviço. Dois serviços legais, hein? Barulho lá na... Parafuso capô do Renault e aqui no... Troca de pinças nesta Mitsubishi Triton. Contemplem esta dupla. Menino chinês e milionário. Mister 4x4 e filho de dona Salete. Olha aí. Fazendo aqui a parte de cima do serviço, guerreiros. Olha aí. Filtro de ar novo. Filtro de combustível ali. Tudo devidamente limpo. Higienizado. Olha lá. Desmonta, lava o alojamento. Você já conhece, né? Protocolo Águia. De manutenção. Filtro de combustível. Esse filtro de combustível aqui, guerreiros, é o mesminho da Hilux, tá? É o mesmo refil da Hilux. 05 a 15. E aqui na traseira, trocou o fluido de freio, certo? Sangrou as quatro rodas, trocou o fluido. Balanceou as rodas, lavou, balanceou as rodas. Netão, essa caminhonete, Netão. Pois é, guerreiro. Essa caminhonete aí tá... Tá, olha aí. Uso brutal, né? 112 mil quilômetros, olha só. Uso brutal. Agora, vamos falar a verdade, né? Aqui a gente, ó... Segundo a tampa aqui, usar somente diesel S10. Então, na dúvida, você colocou S10 e mais um aditivo. Vamos falar a verdade, guerreiro. Tudo bem, 112 mil não é uma quilometragem tão baixa. Mas a gente lembra daquela Hilux Florestal. Lembra da Hilux Florestal? Essa aqui, ó, na selva. Hilux na selva, desse vídeo aqui. A caminhonete tava com 200 mil quilômetros e as pinças tava firmona. Porque a pinça é uma peça difícil de trocar, né? É uma peça de difícil troca. Ela... Ela... É até estranho, mas tem que trocar. Já trocou o pino uma vez. Trocou os pinos uma vez. E esse... E trocou os pinos, não ficou legal. E pino de pinça tem que ser original. Como tem que ser original, é quase o preço das pinças novas. Tem que fazer essas contas, né, guerreiro? E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa pinça MG Freios aí. E vamos monitorar quantos quilômetros vai fazer essa pinça aí. Beleza? Esse aí, ó. Filho de Dona Salete. Menino chinês. Mais chinês do mundo. Então é isso, gente. Estamos na reta final da revisão. E a grande estrela do vídeo, o grande diferencial desse vídeo aqui, foi a troca da pinça de freio. Trocou a pinça, trocou o fluido. Olha aí. Que beleza, né? Que beleza. O vídeo é de Triton, mas só pra gente tirar paciência do Dimas, vamos mostrar uma Hilux? Olha aí, guerreiros. Hilux de serviço. A famosa Cabine Simples 2017. Dá uma olhada. Fez uma brutal na suspensão aqui, ó. Disco de freio. Suspensão, no modo geral, né? Semi-eixo, amortecedores. Trocou tudo, guerreiros. Deu aquele talento aqui. Espelhos. Olha o detalhe que eu vou falar pra vocês. Vocês estão vendo aqui o protocolo águia ali, ó? Aqui tem esse defletor externo e tem o interno. Quando ele desmontou, tava sem o interno. Aí não tem rolamento que aguenta, né? Aí como é que acham um defletor desse, Guilherme? Imagina, imagina a mão de obra. Olha o S dela aí. Olha o que que é serviço. E olha o águia de metade, gente. 70 mil quilômetros. Ó, vocês lembram? Do cliente número 15, ó. 70 mil km. 2017. Tá marcando o painel 70 mil km. Então, guerreiros, aqui atrás vai um outro defletor, né? Tem esse externo aqui, ó. E dentro que o interno. Tava... Tava... Tava sem esse lado aqui. E a gente... Mais aqui a gente foi e colocou. Beleza, guerreiros? Então, esse é o caminete do trabalho. Esse aqui é do trampo. O pessoal do Nortão acabou de comprar ela. E aqui tá a Triton, que a gente tá falando dela, guerreiros. Olha aí. A Triton. Pinças novas. As pinças velhas estão aqui. Já mostrei, né? As pinças velhas, ó. As duas com folga. Tratamento bardal no DJS 10. Fluido de freio com cobreque. Ô, cobreque, patrocina nós aí. Dá uma ajuda pro canal aí. Olha aí. Beleza? Podia mandar só... Se mandasse só brinde, já tava bom, né? Bom, não. Pra começar uns brindes, né? Então, guerreiros, foi feito o protocolo águia na... Na Triton aqui. Limpeza da moldura superior do motor. Dos alojamentos dos filtros. Pronto. Baba de águia aqui na fechadura. Então é isso aí. Vamos fazer o seguinte, pra encerrar. Vamos escutar essa melodia. Milionário, faz favor. Dá uma partida pra nós aqui. Vamos escutar a melodia desse motor 4N15. A gente já escutou essa melodia no canal aqui? Quem lembra aí? Já escutou essa melodia? Vamos tentar. Vamos escutar hoje. Pra garantir, vamos escutar hoje. Vai lá. Tô gravando com o microfone antiguinho, guerreiros. O outro acabou a bateria. Mas não dá nada não, né? Vamos posicionar aqui. Vai lá. Então é isso aí, hein, guerreiros? Fala a verdade. Esses motores diesel de alta cilindrada, se bem que esse aqui é um 2.4, né? Esse motor só foi o famoso downsizing da indústria automobilística. Motores diminuem a litragem e aumentam ou mantêm a potência. Ficou bom, né? Parece esse dinarossauro que vocês viram aí. Chique show. E claro, como vocês viram, eu estou usando o meu boné vermelho. É ele mesmo? É. O meu boné incrivelmente vermelho. Guerreiros, quem lembra do meu boné da Toyota, preto, com bordado, Toyota bordado aqui, cinza? Pois então, meu boné sumiu, guerreiros. Eu devo esquecer, esqueci do dentro de alguma caminhonete. Se alguém achou meu boné aí, devolve. Eu gostava tanto daquele boné. Mas enfim, vou ter que comprar outro. Show. Eu ganhei aquele boné de brinde. Acho que foi lá na concessionária. Eu ganhei lá na concessionária aquele boné. Mas enfim, agora sumiu. Então, quando eu estou com o meu boné agora falando de boné, quando eu estou com o meu boné vermelho, incrivelmente vermelho, é sinal que falaremos da Mitsubishi ou, nesse caso, que já falamos da Mitsubishi. Gostou desse conteúdo aí? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo 4x4? Eu estou sempre trazendo esse tipo de vídeo aí. Então se inscreve nesse canal, dá essa moral pra gente aí, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Dessa vez, o que esperou aí fazer o barulho, então? E aí 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 E aí